Muito bem, somos o Portal Agora Notícias, estamos aqui no ginásio Braga Mate em Barracão. Esta é a estreia de Barracão e também Planalto na 14ª Copa Sudoeste de Futsal. Patrocinada pela cooperativa Sicredi, a pita ao árbitro está valendo. Rola a bola para Barracão e Planalto na 14ª Copa Sudoeste, a Copa Sudoeste Sicredi de Futsal. As duas equipes estão relacionadas com os seguintes atletas. O camisa de número 4 é o Ventania para a equipe de Barracão. A camisa de número 20 é o Emerson. Xarope joga com a 2. Marqueiro é o gol. Marquinhos com a camisa de número 1. Maurício joga com a camisa de número 9. Maurício com a 22. O M 22. Pires joga com a 7. Rafa Hermes com a 10. Wesley Halber com a 15. William Halber com a 11. Tentou ali finalizar a equipe de Planalto. A marcação de Barracão estava ligada. Finalizou em cima. Ainda tenta descer de Planalto. Briga por ali na marcação. Rafa ganha aí a equipe de Planalto. E nós vamos à relação da equipe Planaltense. Que vem com a camisa 13. André. O goleiro é o Diego. Camisa de número 1. Jonathan. Beste a 2. Fábio a 20. Gustavo a 15. Josemar a 7. José a 11. Leonardo a 8. Michael Williams a 10. Michael a 6. Nilmar a 5. Ritieri com a 16. Tarcísio com a 12. E Wilson Bádio com a 9. O técnico é o Edson Alves. O técnico improvisado de Barracão. Hoje é o Petiço. Uma vez que o técnico Betinho não pôde estar presente no jogo. Barracão tenta jogar pelo setor direito com o Ventania. Voltou com o Rafa. Ventania. O garotinho Leonardo para Planalto. Porém a bola é reposição para a equipe Barracãoense. Barracão se reorganiza com o Pires. Nem tanto assim. Deu na marcação. Briga por ali. E o Rafa tenta jogar. O árbitro neste solto estica. Puxa e enrola. Está marcando falco a favor da equipe Barracomense. O próprio Rafa que vai movimentar essa bola ali após a arbitragem assinalar e autorizar essa bola a rolar novamente. É o que já está feito. Partiu o Rafa. Deixou no costado. Finalizou por lá o garotinho. O Maurinho. M22. Em cima da marcação. Lateral já para o Barracão. Cobrado. Bate. Solta. Estica. Bateu em cima ali na marcação. Sobra para o Ventania. Deixa um pouco mais atrás. Pires. Deu na lado. Agora ali com o Malto. Alta fazer o tiro. Ganhou bem a marcação. Malto. Norde. Norde. Forte na marcação. Porém o Ventania segura. Tentos aí jogando. Lateral a bola para a equipe Planaltoense. Barracão tem a posse de bola com o Ventania. Jogou com o Rafa. Tentos aí jogado com o Maurinho. Carrega a bola. Tenta colocar do lado para bater. Perdeu. Troperou o Barraquão com o Rafa. Pires. Olha o drible do Pires por ali. Pode fazer o gol. Pivô. Deixou ainda o marcador deitado no chão. Cheio da jingle o Pires. Chagou a galera para dançar. Mas não conseguiu evoluir na sua jogada. Barracão segue com a posse de bola. Olha o Pivô. Agora o Pires de novo. Garotinho da equipe de Planalto. Leonardo. Chegou chegando ali nos tornozelos do Pires. O árbitro viu irregularidade. Da mesma forma que eu. Está assinalando falta a favor da equipe de Barracão. O Rafa é o garotinho que vai cobrar essa falta a favor da equipe barraconense. Zero a zero. Estreia de Planalto. Estreia também de Barracão. Vamos ver aí o que pode acontecer nessa bola parada. Muito perto ali. O goleiro tem toda a atenção do mundo. O Rafa dá aquela olhada básica por ali. Vai finalizar. Jogada ensaiada. O que vai acontecer? Vamos ver ali. Mas antes o árbitro está fazendo ali. Espécie de secagem da quadra com o seu tênis, né? Agora o goleiro já havia posicionado a barreira. O árbitro foi lá, apontou de novo. E o goleiro foi lá, conferiu e vai autorizar. Uá, partiu. O Rafa bateu em cima do goleirão. O goleiro Diego fez a defesa. Montou bem ali o esquema da sua barreira. É Barracão que está com a bola. Ventania, carrega, deixa ali para o Pires. O Pires tenta fazer a jogada. Conseguiu. Olha só, fez o pivô. Bateu, defendeu o goleiro. Tenta ser jogando ali ainda a equipe de Planalto. Tomar caçou a do Ventania. Ganhou a bola ali o Ventania. Deixou para o Rafa. A jogada lá agora com o Pires. O Pires tenta fazer a jogada individual. Volta um pouco mais atrás para o Rafa. Caçou no Pires. Deu o drible. Bateu o goleiro. Pegou, defendeu o goleirão da equipe de Planalto. O Diego. Escanteio para a equipe de Barracão. Cobrado. Gol! É de Barracão! Após jogada de Pires. Bateu em cima do goleiro. O goleiro deu o escanteio. Cobrança Foi jogada, ensaiada Ventania para o Rafa Ou melhor dizendo Ventania para o Maurinho Maurinho para dentro da área E o Pires Só escorou E abriu o marcador Agora Barracão, Metal, Ferro K2, 1 Planalto, 0 É a bola que está com o Planalto Lateral por ali para ser cobrado Milmar cobrou Finalização foi ali do garotinho Michael Williams O Marquinhos Só foi para conferir Reposição para Barracão Tentou o domínio por ali, o árbitro disse Siga na pelota Gol Gol É de Barracão Reposição de bola Da equipe barraconense Com o arqueiro Marquinhos A tentativa era com William Halber Que tentou o domínio no peito Foi escorado nas costas O árbitro mandou Seguir o lance O garotinho Ventania Viu o que dava para fuzilar Engatilhou E puxou o gatilho Estufou o barbante Agora Barracão, Metal, Ferro Lanches, K2, 2 Planalto 0 Planalto tem lateral bola Para ser cobrado Quem movimenta o esqueleto Para ali O Michael Williams Fechou mais atrás Para ser cobrado Voltou para o Michael Williams Tabelinha rápida Para ali Porém Chegou bem a marcação De Barracão O Fábio Chegou agora Chegando Soltou a bota O Marquinhos Estava ligadaço Fez uma Defesaça Segue o baile Dois Dois para o Barracão Zero para o Planalto A equipe A equipe de Planalto Tenta recomeçar ali Com o garotinho Michael Já tocou Para o seu companheiro Rodar rapidamente Já era o Fábio Que estava com a bola Tentou jogar Lá para o Michael Porém Faltar Não sai A bola caiu Diretamente para fora Lateral cobrado Pires tentou Finalizar para ali O jogo está rápido Rápido Planalto Tenta correr atrás Do prejuízo Mas Barracão Está bem Postado Em quadra E vai vencendo Pelo placar De dois a zero Agora o Marquinhos Fez mais uma Defesa Por ali Que por sinal Está garantindo Essa vitória parcial De Barracão Para o placar De dois a zero Na estreia Do grupo A Na décima quarta edição Da Copa Sudoeste De Futsal Planalto Perde o jogo Recomeça Tenta sair jogando ali Calmamente Para construir uma Boa jogada Para tentar surpreender O Barracão Descontar E quem sabe Até mesmo Empatado Nesse primeiro tempo Esse é o Pires Olha Cheio da ginga O goleiro Ainda Raspou Nela Colocou Para fora Danadinho Danadinho Pires Do jeito Que veio Gingou Puro Girou O corpo Alá Falcão Do Sudoeste E Quase Quase Marca Um golaço Aqui Olha De novo Pires Quase Surpreende O Diego Que está Ligadaço Agora respondeu Altura E a equipe De planalto Caiu Caiu Meu Deus De novembro De novembro De dois mil e dezesseis Que jogaço de futsal É a Copa Sudoeste Sicredi 2016 Finalzinho de primeiro tempo, o goleiro Diego sai jogando por ali O canal que não tem muita pressa, tentou a ligação direta ali com o garotinho que é o Wilson Baggio O Wesley, o ventania, melhor dizendo, tentou ficar ali com a bola e sair jogando Colocou para o lateral, o lateral vai ser cobrado ali para a equipe de Planalto Já ficou ali com o goleirão Diego Planalto no setor esquerdo, carregou a bola, toca um pouco mais à frente A jogada agora um pouco mais atrás, mais atrás ainda Cadencia a partida a equipe de Planalto A tentativa de jogar por ali agora é contra-ataque Esse é o Wesley Gol É de Barracão É contra, mas vale a nota É o terceiro da equipe de Barracão Metal Ferro Lanches K2 Anotado contra pelo garotinho da camisa de número 6 Michael da equipe de Planalto Pode anotar que vale 3 a 0 Muito bem A bola vai rolar para a segunda etapa de Barracão em Planalto Barracão Barracão, Metal Ferro Lanches K2 Versus Planalto Aqui no ginásio Braga Nath Em Barracão É estreia das duas equipes pelo grupo A Que ainda tem em Mariópolis Quando está valendo para a segunda etapa Rafa com a bola Tentou fazer a jogada para ali Ganhou dele com a camisa de número 7 É o José Mário Isso também evoluiu muito em sua jogada Reposição para a equipe Planalto Aracão vence pelo placar de 3 a 0 Vai dando um passo importante na fase de grupos Nessa estreia aqui em seus domínios do ginásio Braga Nath É a equipe de Planalto que está na tentativa de diminuir o placar No abafa Esse é o garotinho Camisa de número 12 Que finalizou Marquinhos defendeu Tarzísio Danadinho Planalto já cobrou Gol É de Planalto Marquinhos fez ótima defesa A bola ficou para Planalto Que rapidamente acionou ali o garotinho Wilson Baggio Que não desperdiçou E guardou Diminui Planalto Agora Barracão 3 Planalto 1 É Planalto que tenta Se reestabelecer na partida Após ter marcado o gol diminuído Após ter marcado o seu gol diminuído Tenta sair jogando para ali Tenta ali Cheio das gigas Deixou para o garotinho Camisa de número 10 Que é o Rafa Hermes E bateu o goleirão Tava esperto Ligadaço Segue o bonde Desce agora o Planalto Tentou finalizar para Leobardio Porém Ligadaço estava o Marquinhos Evita o que seria o segundo tento Da equipe planaltense Que conseguiu Cedo Da segunda etapa No seu tento E no futsal Dois gols É praticamente Apenas um Porque É Pá E bola Pode empatar Mas o Planalto Não tem apresentado também Aquele futsal Tão envolvente assim Que possa dizer Meu Deus Pode empatar e virar Mas Tudo pode acontecer Nessa noite de sábado Aqui no ginásio Bragamate Lateral Cobrado Diretamente Nos braços Do goleiro Marquinhos Sai jogando Calmamente Com Rafa Hermes Marquinhos Sai jogando Com Rafa Hermes Tem a marcação Forte por ali Pressão Ganhou o Planalto Olha o Michael Foi derrubado Pelo O garotinho Maurício Ele mesmo Maurício Gabriel Chegou Matando a jogada Também Era a ferramenta Única Que restava Ali para o garotinho Maurício Porque O Michael Ia rumando Para a direita E calibrando A espingarda Agora restava Saber se o Marquinhos Defenderia Ou não Mas sem saber De brincadeira E nem querendo Pagar para ver Boa Maurício Acabou Com a festa A falta está Anotada Partiu Bateu Bateu Olha só Bateu em cima Da barreira O garotinho Ali entrou Só para finalizar O mesmo Vai sair de quadra Mas quase 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 Olha O Seu segundo Quase Desconto Ali para Planalto Marquinhos Ligadaço Pires Agora tentou Finalizar Finalizou Em cima Da marcação Ficou Movimentado Agora Novamente Nessa Segunda Etapa Jogada Do canal Jogada Ainda Esse aí Garotinho Camisa De 27 Atrás Jogada Com Ala Pressionou A marcação Ainda Ali O Pires Tentou Bater Finalizou Em cima Da marcação Quase 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 O quarto Tento Da equipe Barraconense Tentaria Jogada Lá Esse aí Garotinho Pires Escapou Da marcação Aí Do Pires Defendeu O garotinho Diego Mas Está Danadinho Pires É o Falcão Do Sul Oeste Não Resta Dúvida Finalizou Agora O Rafa Ali Diego Brilhante Na defesa Mais Diego De novo Colocou Agora Pressão Barracão Nessa bola Parada Por ali Tem o Rafa Que pode Finalizar De novo A tentativa Dentro Da área O corte Foi Das águas Nos braços Do goleiro Marquinhos E a calma A jogada Ali Como Iran Eu te digo Hein Às vezes O jogo Dá um calor Daquele Jeito Hein Que deixa Qualquer Narrador Quase Que sem voz Porque é o Jogo Laica Canal Seja Jogando O céu Sério O Pires Ganhou Tentou Descer O Pires Pelo setor Direito Lateral Dá uma bola Para a equipe Barraconense Banalto Que tem Aposta Boa Jogado Para ali Mais atrás Para o Fixo Racionado Lá na ala Agora Deu Uma Sapatada O Marquinhos Deu Aquela Relada Na bola Inclusive Deve ter Lesionado O seu Dedo Porque foi Um foguete A bola Explodiu No travessão Do Arqueiro Marquinhos Quase 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 Desconta A equipe De Panalto Quase O segundo Tento Que por Senão O goleiro Marquinhos O arqueiro Barraconense Vai garantindo Essa vitória Parcial De Barracão Pelo Placar De 3 A 1 O Panalto Que tenta Começar Com o Tarciso Joga Pelo lado Direito A tentativa Ali Agora Era do Garotinho Camisa Número 10 O Michael Williams Porém Não foi Tão Eficiente Assim Cobrou Já Barracão Pires Pires GOOOOOOOL A de Barracão Tentativa De sair jogando De Panalto Toque errado Lateral cobrado Rapidamente Triangulação E o Pires Cheio Cheio Das Gingas Recebeu Essa bola Viu A saída Do goleiro Deu Aquele Toquezinho Por cima E Saiu Para o Abraço Mandou Beijo Para a galera E amplia 4 Para Barracão 1 Para a equipe De Panalto Panalto Desceu Lá Pelo Setor Direito Gabriel Ganhou Por ali Tentativa Com Emerson Pires Pires Carrega Lá Pelo Setor Direito Bateu Em cima Do goleirão Diego Que defendeu O lateral Está cobrado Para ali Emerson Deixou Para o Pires GOOOOOOL É de Barracão Ele O Garotinho Camisa De Número 7 Nas Costas Pires Deixa O Seu Terceiro Tento Da Noite E O Quinto Da Seleção Barraconense De Futsal Agora Barracão Metal Ferro Lanches K2 5 Planalto 0 Ou Melhor Dizendo 1 Que foi Anotado Pelo Garotinho Wilson Barracão Barracão Vai Vencendo Pelo Placar De 5 A 1 Vai Golhando Na Estreia A Lateral Bola É Da Equipe De Planalto Cobrou Rapidamente Por Lá O Barracão Foi Acionado Aqui Na Esquerda O Marquinhos Fez Uma Defesaça O Arqueiro Barraconense Que foi Muito Exigido Durante A Partida E Correspondeu A Altura Radando Ou Pelo Mínimo Até O Momento Garantindo Esta Vitória Barraconense Pelo Placar De 5 A 1 Olha Só Finalização Em cima Na Marcação A Tentativa Era Do Tarcísio Porém Lateral Bola Para Equipe Planaltense Movimentado Narcísio Jogado Lá Para o Setor Direito Marcação Do Maurício Finalzinho De Partida Planalto Ainda Tenta Buscar Mais Um Tento Descontar O Prejuízo Aqui Vai Perdendo Pelo Placar De 5 A 1 Olha Só Ali Tentou Fazer O Giro Pivou Garotinho Bajo Conseguiu Fazer A Proteção O Maurício Foi ao Chão O Hábito Entendeu Que Foi Falta Falta A favor Da Equipe Barraconense Nesse Caso É Tiro Livre Porque Já Estourou Se O Limite De Falta Da Equipe Planaltense O Maricu Se Pular Ajeitando Os Cadastros Do Seu Tênis O Maurinho Vai Ajeitando A Gorbuchinha Ali na Marca Onde Deve-se Fazer A Cobrança O Garotinho Edson Está lá Embaixo dos Três Paus Digamos Assim Na Expectativa De Fazer Essa Defesa Dessa Cobrança De Falta A Resenha Está lá Entre Arbitragem O Marquinhos E Também O Maurinho E os Alegra Que está Com Torres Ali No Seus Dedos Tudo Certo Com Resolvido Por Lá E o Maurinho Está ali Pronto Para Fazer A Cobrança Dessa Irregulatante Foi na Resenha Com Ritieri Marcar Um churrasco Uma gelada Para O Jogo Da Volta Lá Em Planalto Autorizado Ali O Maurinho Partiu Para Fora Maurinho Poderia Ter Anotado O Sexto Tento Barraconense Porém Colocou Diretamente Para Fora É Os Instantes Finais De Barracão E Planalto Estreia Da Equipe Barraconense Planaltense Na Copa Sud-Oeste De Futsal Ainda Desce Planalto Tentando Recuperar O Prejuízo Sai O Marquinhos Jogando A Equipe De Barracão Esse é o Maurício Com a Napita Fim De Papo Cinco Para Barracão Metal Ferro Lanches K2 Um Para Equipe De Planalto Edson Técnico De Planalto Edson Estreia Na Copa Sud-Oeste Fora De Casa Era Para Estreado Em Casa Mas Foi Feito Um Acordo Acabaram Estreando Fora De Casa Mas Não Foi Tão Bem Assim Equipe De Planalto Exatamente A Gente Treinou E Chegamos Aqui Não Fizemos Da Forma Combinada É Normal Acontecer Isso É Uma Equipe Vindo Agora De Jogos Da Juventude A Coisa Deste Nível A Gente Fazendo Esse Tipo De Trabalho Para Colher Frutos No Futuro Com Certeza E Agora Estreando Com Derrota Com Toda Certeza Aproveitar O Próximo Jogo Que Será Em Casa Para Tentar Reverter Essa Situa Com Certeza Fazer O papel De Casa Sempre Tem Que Ser Feito Na Copa Supar Lógico Que A A Fosse Um Resultado Tão Elástico Da Forma Que Foi Porque O Time De Ganhou Mas Não Ganhou Com Teria Uma Outra Fórmula De Ter Chegado Al Gol Realmente A Quadra Pequena Mais Fechada E Eles Foram Felizes Nos Momentos Que Eles Fizeram Mas Isso Faz Parte Do Jogo É Normal Estar Acontecer Esse Tipo De Coisa Lógico Que A Certeza A Jogar Em Casa E Fazer Uma Boa Atuação Em Casa Falamos Com Técnico De Planalto Sudoeste Acabou Goleando A equipe De Planalto Era Esse O Resultado Esperado Ou Foi Surpresa Para A equipe De Barracão É Verdade É Marcão Aqui Pegamos Uma Agorizada Boa Fizemos Dois Treinos E Tentamos Levar De Bom Para O Jogo E A equipe De Parabéns O time De Planalto Já Vem Jogando A Tempo Entra Um E É O Mesmo Ritmo Parabéns Agorizada Que Jogamos Com Muita Vontade Muita Raça E Dentro de Casa Tem que Ganhar E Conseguir Os Três Pontos E Mais Uma Vez Provando Que O Treinamento Faz A Diferença Não Deu Muito Tempo De Duas Três Mas Já Aconteceu Já Fizemos Um Gol De Jogado Treinado Mas Ganhou Ganhou E Ganhamos De um Time Que Tem Uma Qualidade Imensa Estavam Em Quinze Vinte Caras Que Como eu falei Mudavam E ficavam O mesmo ritmo Mas Nós Tivemos Sorte Nos Contra Ataques E Nosso Golheiro Estava Uma Noite Inspirada E Deu Tudo Serto Hoje Estreia Com Vitória Agora A Sequência Do Campeonato Qual A Perspectiva Para Equipe Eu Sempre Falo Só Tem Treinar E Agora Acho Que Vamos Ficar Uns Quinze De De Foga Na Tabela E Vamos Tentar Acertar Os Erros Que Nós Cometemos Hoje Para Na Próxima Partida A Entrar Bem Focado E Tentar Errar Menos Falamos Com Mauro Capitão Da Equipe De Barracão